Ser mulher do agro é símbolo de resiliência, conquista, força de vontade e perseverança. É paixão, é desejo de construir um setor inovador, com ideias revolucionárias que atendam a cada detalhe e ajustes necessários para que seja cada vez mais eficiente. Ser mulher do agro é fazer parte de uma engrenagem e introduzir um sistema que movimenta o nosso país. É dedicar a sua força, a sua inteligência e motivação em prol de alimentar o mundo que gera riquezas. E a Câmara Temática das Mulheres do Agro de Freiburgo vai apresentar para vocês um programa que se chama Mulheres Inspiradoras. E hoje vamos fazer uma visita técnica a uma freiburguense que ingressou na atividade rural e está sendo destaque dentro do nosso agronegócio. Eu me chamo Ana Proença, eu sou produtora rural, trabalho com feno e produção de mudas de grama para pastagem. Eu faço parte então do grupo da AgroBelas, que é o grupo de agronegócio das mulheres do agronegócio aqui de Freiburgo. Nós estamos hoje em um grupo de 25 mulheres. Hoje foi a nossa primeira visita aqui na nossa propriedade. Então a gente está fazendo um projeto de Mulheres Inspiradoras. E eu apresentei para elas a nossa empresa, o nosso projeto, a nossa produção, como que funciona. E o que mais me inspira a trabalhar com o agronegócio é melhorar a vida das pessoas, é melhorar o trabalho e melhorar a vida das pessoas. O meu projeto está sendo expandido, então esse ano eu vou trabalhar com parcerias. Eu tenho mais cinco produtores que vão fazer parceria com a gente na produção de mudas de grama para pastagem. E esse é o meu foco futuro, é aumentar as parcerias com os produtores rurais para a produção de mudas de grama para pastagem de feno em sistema de parceria. O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança e esforço no que você deseja alcançar.